Pega uma tocha, coloca aqui no inventário, pra não ficar com frio. Nós vamos precisar de madeira, palha, você pega com a picareta na árvore, madeira você pega com o machado, né? E a fibra, que também é muito importante, você vai pegar com a mão mesmo. Opa, não tá pegando, tá pegando, tá de basil, que é uma erva. Uma erva, vou pegar aqui, o jute, tá aí, não é, tá vendo aqui, não é, aqui ó, tá vendo aqui, fibra, acho que vai ser esse mais alto aqui, tá vendo? Jute. Próximo vídeo, eu vou explicar pra você as proteínas e as vitaminas, tá? Como funciona? Como se alimentar e como caçar, como não morrer de fome e não morrer de sede, tá? Básico sobre a alimentação aqui, ó. Tá vendo que nós já abrimos também a cama? Muito importante, vamos fazer a cama. Tá bom? Primeiros passos aí pra você, tá? Tudo que você precisa saber. Vamos fazer quatro, mínimo aí, tá? Começo. Quatro, é, é, piso de palha, tá? E vamos completar com o piso de palha. Vou colocar nenhum lugar aqui, ó. Aqui, ó. Cuidado pra não ter nenhum portão inimigo. Aperta com o botão direito pra poder construir. Primeiro você apertou o I. Quando você construir, arrasta ele com o botão esquerdo do mouse lá pra, pras barras lá de baixo, tá? Arrasta a cama também. Aqui, ó. Importantíssimo. Primeira cama. Coloca aqui assim, mais ou menos, tá? No meio do quadrinho assim, de dois quadrinhos. E afastar da parede. Se a parede buga você, coloca a cama. Coloca a fogueira. Em um quadrinho assim, pra ela não te atrapalhar, tá? E vamos. Vamos olhar o que que a gente precisa pra poder construir a mesa de ferreiro. Aqui, ó. Precisamos de metal. A gente já tem pegando a pedra. Fibra, cor e pedra. Tá. Uma coisa importante. Aperta I. E vai vir aqui, ó. Não sei se aparece o primeiro item de armazenamento. Acho que não. Vamos ver. Item de armazenamento. Aqui, ó. O handman. Tá? Primeiro handman, aqui, ó. Guarda volumes. Pra abrir o guarda volumes. Você vem aqui. E vem no guarda volumes. Vamos precisar de fibra. Não é esse. É o comprido. Cabeça de lápis. Beleza. Cabeça de lápis. Pegamos aqui, ó. Pegamos aqui, mais, aqui. Vamos fazer. Cor guarda volume. Ótimo. Aperta I. Se você quiser arrastar o prefeito, vai lá. Cabeça de lápis. Cabeça de lápis. Guarda volumes. Clique ali com o ponto esquerdo. Arrasta ele para o cinto. Por qualquer lugar. Vamos colocar aqui. É importante colocar a divisão aqui, ó. Tá? Certinha. Pra você poder ter movimentação dentro da sua casa. Tá? Vamos fazer mais quatro pisos de palha. Tá? Aqui, ó. Vamos precisar. Madeira ouro. Moroa. Vamos fazer mais quatro pisos de palha. Primeiros passos, hein, gente. Que você precisa saber aí para sobrevivência básica no game. Tá? Muito rápido aí, te ensinando os macetes para você não ficar perdido. Tá? Extremamente importante. Mande esse vídeo para o seu amigo que começou agora. Para o seu vizinho aí. Para o seu amigo que está tentando chamar ele para poder vir jogar com você. Chame. Esse jogo é lindo. Lindo, lindo. Maravilhoso. Tá. Chute. Muito importante aí. Vamos pegar e fazer mais quatro pisos, tá? Mais três agora que estão faltando. Um. Dois. Três. Testa primeiro, tá? Se ficar azul é que deu certo. Beleza. Agora, nós vamos fazer a parede. Duas. Paredinha, paredinha, paredinha. E muito importante a casa da road game. Essa é a sua primeira casa, tá? Você vai ter que ter aí. Movimentos básicos. Primeira coisa que você vai ter que fazer. Uma maneira. Tá vendo que a gente está pesado? Quando tem aquele pezinho lá embaixo, aquele bigorninho lá embaixo, lá de ferro, do lado da chuva, tá vendo? Quer dizer que a gente está pesado. Aqui no guarda volumes. Aperta F para poder acessar mais rápido. Tá vendo aqui em cima? Transferir todos. A setinha à esquerda aqui. Transferir todos. Nós precisamos de pegar palha e fibra para poder acabar de construir. Vamos pegar palha. Gun. Oh, muito importante esse gun ali, hein? Essa gun é árvore doce, tá? Essa árvore aqui é uma árvore doce. Então, quando eu soltei esse gun, aperta aí, vamos aqui olhar. Tá vendo o gun? Aqui, ó. É doce, açúcar. Muito importante. É um dos recursos mais importantes do game, tá? É o açúcar. Tem algumas árvores doces. Você pode pegar açúcar da cana, açúcar de árvore doce ou açúcar de mel, tá? De abelha. É, ó. Quando o seu item quebrar, você já juntou alguns materiais aqui, né? Aperta nele de novo na sua hotkey, que ele vai reparar. Tem que ter a ferramenta, tá? Lógico. Então, ó. É isso que eu vou ter que fazer no começo, doutor. É, mas assiste até o final, que é importantíssimo. Você entender o que que vai... Aqui vai ser o seu pontapé inicial Pra upar mais rápido do que outras pessoas que não fizeram o tutorial, não assistiram nada. E... O tempo aqui no... Esse jogo é de PVP. Tempo é sobrevivência. Quanto mais rápido que você estiver seguro, mais rápido que você estiver tranquilo, menos dor de cabeça os inimigos vão te dar. E mais você vai ter como reagir a um PVP, a alguém que vai te atacar. Tá? Então, beleza. Precisa. Vamos aqui. Paruri, paruri. Terrancetinha de novo. Vamos colocar... Fizemos 15 paredes. Isso vai dar 15 paredes? Quando a bolinha do mouse pra frente, você fica na primeira pessoa, tá? Aqui, ó. Dica importante. Como fazer porta. Você tá vendo aqui, ó. A parede tá azul. Aqui embaixo, tem as opções, tá vendo? A parede à esquerda, tá? Parede de palha. That window wall. That door wall. Slope wall. Você aperta T. Você vai mudando as formas, tá vendo? Na sua parede. Nós queremos colocar porta. Então, você vai colocar aqui, ó. Doorway. Ótimo. E agora você faz a porta. Vai aqui na sua porta. Vamos fazer. Porta de palha. Você clica a porta. Não tem como mudar ela. Você pode colocar a porta ou na porta, ou na janela, tá? Beleza. Aperta com o E. Segura o E. Vai ter aqui várias opções. Vai em definir senha. E... Coloca uma senha qualquer. Te recomendo colocar uma senha aleatória. Que nem você saiba. Porque se alguém te sequestrar, nem você vai saber. A pessoa vai poder te matar. E você não precisa te falar nada. Então, tá. É... O que que vamos precisar? Precisamos, ó. De fibra, pedra e... Couro, né? Fibra, pedra e couro. Pra poder fazer aí a mesa de ferreiro. Que é o que a gente tem aqui. Quando aparecer aquilo ali. Quando a gente apertar F1. Ou... Alguma coisa que... Aparece aquilo ali. Aquele hub na frente. Só você clicar fora que ele sai, tá? Às vezes aparece aquilo lá. Você vem aqui. Vou arrastar tudo pra cá. Vá sempre. Leve. Tá? Não ande pesado. Vamos pegar fibra. Que a gente precisa. Bastante aí. Estou na câmera de primeira... Primeira pessoa. Que é muito boa. Mas a melhor pra você... Pra você é essa daqui, tá? Que você consegue ver atrás. Se ver play, se ver alguém. Te encher a... Mareca. Encher a sacola. Tá? Tá. Vem aqui. Vamos colocar a nossa fibra. Nós vamos precisar de quê mesmo? E... Pronto. Aqui, né? Couro e pedra. Pra você pegar... Vamos pegar a coisa que a ferramenta tá toda aqui na nossa mão. Arrasta o machado pra aqui dentro. Aperta o botão direito em reparar. Aparece as outras coisas em reparar. Pra você reparar o seu machado, tá? Certo? Certo. Vamos arrastar as coisas pra lá dentro. Certo aqui de novo. É só você apertar G, tá? Aparece tudo aqui. Dense e... Plank, Flank. Não precisa disso. Ah, outra coisa. Muito importante. Vamos arrastar as coisas lá pra doença. Pra não ficar pesado. Como fazer carne. Como fazer carne. Então tá, ó... No próximo vídeo, eu vou ensinar pra você como se alimentar, tá? Próximo vídeo, eu vou ensinar pra você como se alimentar, tá? Primeiro, esse vídeo agora são os primeiros passos que você precisa fazer. Vamos precisar de pedra. Pega pedra com machado, tá? É, coisas desse jogo. Só aqui no arco que tem. Os outros recursos mais refinados é como coisa. Sabe aqui o... Esculpeu. Nojento. Chato. 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 Beleza. Pegamos a carapaça desse nojento. Chato. Ferrou. Forte. Vamos voltar aqui pra nossa base. Feche sempre a porta, tá? Que nem entra vento, tô brincando. Entra gente. Aí, tchau, eu te mato. Vamos precisar agora de couro, né? Couro é com lança. Vamos fazer mais umas lancinhas. Recomendo você andar sempre com quatro lancas, tá? Tem duas aqui, ó. Porque quatro lancas é uma com banho que tem no jogo que faz com que a lança dura mais. Tá? Se você colocar cinco, ela vai quebrar rápido. Peraí, se eu tô colocando essa bandana... Querendo ou não, é cinco de defesa, né? Bacana. Querendo ou não, é cinco de defesa. Ah, eu acabei pegando a parede de novo. Azar. Vou procurar um porquinho. Aqui, um porquinho. Vem porquinho, um porquinho. Bate com o botão direito, tá? Se você bater com o botão esquerdo, você... Vai jogar a lança longe, quer ver, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer uma mira. Aqui, ó. O botão esquerdo é jogar a lança. Ela substitui o arco, tá? A lança. Muito importante. Para pegar mais couro, é o machado. E pegar osso também. Importante pegar osso. Aqui é mais gratininho. O vamos. Onde distribuir agora, dog? Vamos colocar estamina. Também. Muito importante. Uau, ferramenta agora, gente. Muito importante. Dos nossos negócios, vocês lembram o que eu falei no começo? Tal, 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 nananã. Tá. Nós precisamos agora abrir ou as armas, né? Ou as espadas, ou as lanças. Ou a armadura, tá? Como que a gente faz para abrir a armadura? Muito fácil. Você vem aqui numa tela e vem aqui, ó. Chemical Training. Beleza? Próximo vídeo, próximos vídeos, eu vou ensinar para vocês como fazer armaduras, tá? Muito importante. Estamos com fome. Já pegamos o couro que a gente precisa. Vamos aqui. Ok. Primeiro passo dado. Olha só. Mesa de ferreiro, mano. É aqui que o jogo começa, tá? É aqui. Espera aí. Vamos colocar as coisas aqui dentro. É aqui que o game começa, tá? Coloca aqui, ó. Por isso precisamos de quatro negócios, tá? Para poder colocar o mesmo de ferreiro. É aqui que o game começa. Aperta F e nós vamos fazer nossas armas de metal. Tá vendo? Bem-vindo à era do metal. Próximo vídeo aí, ensinando você. Não perca o próximo vídeo. Próximo vídeo, senão você se alimentar corretamente aqui no jogo. Tá bom? Muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Vá até o próximo vídeo. O link da playlist vai estar na descrição. Beleza? É aqui que nem para o próximo vídeo. Tchau. soll flerir. Tchau. 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 ясa.